Chegou a hora, solta o som. Já sabe, people, a contra o 8, recordem que tem que compartilhar e reportar-se no chat de Nemo. Contra o 8, people, a contra o 8... Recuerden que tem que reportarse no chat de Nemo. o que é? a contra oito, recordem que tem que seguirme e reportar-se no chat de mim o que é? que é? a contra oito, para�� a aq uito a contra oito ouepo a AxeY hmmm Hummmmm . 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 Eu sou louco junto ao Loco e é assim Por cima de mim De deporte por ti Que me quero sentir Sabes que eu me muero por ti Por ti que tu te mueres por mim Así que oi mano é que decidir Quando te vi bailando Te quedas maquilando Te puedes estar tomando Pansando e me vamos amando Quando te vi bailando Te quedas maquilando Oi mano! Eu sei que tu queres Tos oi te dicen que me queres E a lo que rico me lo mueras Por tanto por mim No people ya no la solita pues Ya no la solita pues Acorda que te hayan que reportarse un chat de mim Pues E E a contra o chupo e a contra o chupo é pra cá na entrada tem que reportar se tem que reportar se van a ver más alista pues van a ver más alista pues todo mundo activo pues todo mundo activo pues la contra 8 que aquí van a sacar a pícola ah 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 no todo mundo siguiendo puesto no siendo Então, eu vou fazer o que eu vou fazer, então eu vou fazer o que eu vou fazer. A contra de 8, a contra de 8 foi para os que vayan a jogar. Bom, já inicia a salida, agora vamos dar uma salida para os que querem jogar, people. Bom, já inicia a salida, agora vamos dar uma salida, agora vamos dar uma salida, agora vamos dar uma salida, vamos dar uma salida, porque chega o libertador. Bom, já inicia a salida, agora vamos dar uma salida, agora vamos dar uma salida, porque A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL Si inventaron Olaola pandita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 1ª sangue 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 1ª sangue